Senhora Vroulak, à noite vocês tiverem uma reunião relacionada com um caso em seu lugar. Em corte, recentemente, na semana passada, o caso em seu lugar. O que você trata do caso, Angela? O caso do filho de uma mulher, não é outra, não é uma mulher da escola 13 de Londres, são de Charlene Stark, já não é uma mulher, não é uma mulher, não é uma mulher, não é uma mulher de corte sobre o juiz Tambequerahuac, que é muito não declarado, não é gravar. Então, via esse, agora ela põe o caso que a dieta dica uma sentença. Nós podemos entender que no caso aqui, basicamente, nada não é uma mulher, porque não tem nenhuma declaração de muito não em questão. Então, basicamente, se uma declaração é caso, não tem. Não tem uma declaração de grande, não é? Mas é uma bebida, porque está em 8 de luna e não pode declarar. Então, agora ela sai, porque não pode declarar nada, então é caso, não pode ir de lá. Então, você fala que é grande, é uma bebida, de quanto muito você está falando? Nós estamos falando que é uma bebida, que está em 8 de luna e que é 2, 3 grandes. Então, agora ela não tem 5 rumãs agora aqui, então, mientras tanto, e no meanwhile, a mamãe tem outro bebida. Mas, para o que é caso de violação específica, de quanto muito você está tratando aqui? Está tratando de 2, tem 2 grandes, não é uma bebida, e é um bebida. Então, 3 muitas pessoas estão violadas em caso aqui? Sim, mas nós estamos contando como 2, grandes não são, e é um bebida não. Mas, para o que é caso aqui, há uma noite, Kiko está, nós podemos ir de meta atrás de lo que você está reunindo. Mas, não sei como, é abogado que está atendendo, é caso aqui, of altas, que tem 2, ofta, onde é muito, não está aqui, não está durando uma explicação para isso, não é uma coisa que está interessada, para o que é que é a meta de reunião aqui? Sim, nós medimos que, por muito tempo, é um bebida, é um bebida, então, o novo papo, então, seu caso deve ser impune. Então, nós sabemos que nós temos direito humano, temos direito de moça, e Aruba afirma, tudo é verdadeiro, não é possível, é muito bom dizer, então, nós estamos pedindo agora que não vá, não é verdadeiro, não é verdadeiro aqui, e nós estamos pensando agora que não é junto com o nosso behalto, aqui com o nosso behalto, se nós temos um protesto, ou algo, algo, isso dergelho, para pedir justiça para o bebê aqui também, porque o bebê aqui é um bebê que está mais, e o seu caso está mais errado, então, para que o seu caso está mais adilante, então, a gente não está passando por papo, não estou por papo, e, sim, tem raporto de dokter, tem turcosis e não, então, a gente conhece para a CFO.